O secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, disse que está em estudos proposta para negativar o nome de contribuintes que devem para a Prefeitura de Rio Preto. Em tempo de crise econômica, o secretário vê na massa de devedores de IPTU e ISS taxas municipais uma maneira de aumentar a arrecadação. O que você acha da proposta que deverá receber, inclusive, a aval do prefeito Ergen Araújo? Assista a entrevista do secretário sobre o tema. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. O senhor falou da cobrança de mandar o nome dos devedores para o SCPC, para a questão do Serasa. Como é que vai se dar esse problema? Estamos estudando ainda. O que eu estou dizendo é que o pessoal que deve é que procure a Prefeitura. O governo do Estado protesta, o governo da União protesta, executa. Nós temos que também fazer a mesma coisa. Eu não vejo impedimento nenhum para isso. Nem político. Sim. Eu acho que isso é uma necessidade. Nós não podemos deixar que isso aumente a ponto de a gente ficar com problemas. A dívida ativa... Nós temos pessoal para pagar, nós temos os custos da Prefeitura para cumprir, para cobrir. Então, nós temos que dar um jeito nisso. Sim. E qual é o potencial de aumentar a arrecadação do município cobrando esses devedores? Então, se todo mundo pagasse, nós teríamos meio orçamento a mais esse ano. Cerca de 500 milhões de reais? Nós temos mais de um bi de dívida ativa. Sim. Mas aí, o quanto que essa dívida ativa está valendo? Porque tem muita gente que morreu ali. Tem algumas coisas que já caducou também, né? Gente, eu não sei esse número. Eu não tenho ideia de quem morreu, quem não morreu. Então, nós vamos ter que ver aquilo que é cobrável, certo? Que está dentro da normalidade. Agora, com relação a isso, eu não sei. Aí tem a Procuradoria que vê. Eu tenho que operacionalizar a questão do recebimento tributário. É isso que eu tenho que ver. Sim. E aí, o senhor, como é que funcionaria essa cobrança no Serasa do contribuinte? Como é que seria esse sistema novo? Como é feito com qualquer pessoa, com qualquer empresa. Simplesmente é um negativo nome, manda a negativação. O próprio sistema negativo no SPC, no Serasa. A empresa fica com o cadastro negativo, as pessoas também, certo? Nós temos que fazer com que isso realmente faça com que as pessoas despertem, certo? Despertem para que venham procurar a Prefeitura e pagar aquilo que deve. E Rio Preto possuem muitos grandes devedores, na opinião do senhor, pelo que o senhor já tomou conhecimento dos números da Prefeitura? Eu sei que tem, mas eu prefiro não falar nisso por enquanto. Eles também seriam negativados também. Eu sei que você vai perguntar para mim quem são e eu não vou dizer. Mas eles também seriam negativados no caso, a grande... Por que não? Por que não? Tem algum impedimento ao contrário? Eu não vejo. Por que não? É isso que eu pergunto. O prefeito Adinho Araújo comunga aí dessa iniciativa do senhor? Ele quer que eu aumente a arrecadação sem aumentar tributos. Eu acho que é uma atitude interessante conversar com ele. Por que não fazer isso? Sim. Questão de refi, secretário. Sempre o contribuinte que deve, ele tem a expectativa de que eu não pago hoje para receber um benefício amanhã, né? Pois eu vou dizer que esqueçam isso inicialmente. Nós não temos nenhum estudo com relação a adotar refis. Nenhum estudo, por enquanto. Sim. Quais são as prioridades de gasto hoje da prefeitura? São os gastos normais que nós temos, né? Pagamento de pessoal, é Rio Preto Preve, é energia elétrica, é o gasto com a coleta de lixo, varrição de rua, aquilo que uma cidade normalmente tem que fazer. Todos os gastos são prioritários. Não existe uma coisa mais importante do que a outra. Hoje nós temos aí um grande problema, que é com relação aos buracos na cidade, né? Isso, o prefeito quer resolver esse ponto e nós temos que arrumar recursos para ele, né? Para que faça isso. Qual o recado que o senhor manda aí para o devedor, que está devendo há muito tempo para a prefeitura, a água e PTU não paga porque... Procure a prefeitura. Procure a prefeitura para resolver a situação pendente. Estamos aqui para isso, temos o poupa-tempo, ganha-tempo, tá bom? Tá certo.